Eu sou a flor mimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Eu sou a flor mimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Levando a tristeza, trazendo a alegria, levando a saudade Trazendo a filia, levando a maldade, trazendo o amor Eu sou a mimosa flor, levando a tristeza Fazendo alegria, levo na saudade Fazendo a furia, levo na maldade Fazendo o amor, eu sou a mimosa flor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Sou a cocó-rex, o pé esmolhada O claro da lua, o cabo da canhada, o cabo da enxada Eu sou a mimosa flor Sou água corrente, sou terra molhada O claro da lua, o cabo da canhada, o cabo da enxada Eu sou a mimosa flor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Eu sou a fulomimosa, eu sou a mimosa flor Sou eu que trago alegria, sou eu que traz o amor Levanta a tristeza, trazendo alegria Levanta a saudade, trazendo a furia Levanta a maldade, trazendo a flor Eu sou a mimosa flor Levanta a tristeza, trazendo alegria Levanta a saudade, trazendo a furia Levando a maldade, fazendo o amor Porque eu sou a mimosa Bom dia, meus amigos! Bom dia, meu amigo, minha amiga! Estamos no ar com mais um programa Cantos e Contos Nessa manhã de domingo, belíssima E fica mais bela ainda com esse colorido Com essas flores que compõem hoje o nosso programa Flor Mimosa, um grupo aqui da Paraíba Trazendo muita cultura, muita música boa Enfim, muito talento Daqui a pouco a gente bate um papo com essas meninas Porque o programa Cantos e Contos é isso Tem o compromisso de levar até você a cada domingo Através da TV Correio, através das nossas redes sociais O que há de melhor na nossa cultura, na nossa música Nas nossas tradições Sou eu quem sou o seu anexo Chave pro seu cadeado Sou chuva pro seu roçado Orgasmo para o seu sexo Sou côncavo pro seu convexo Tempero a sua comida Degrau pra sua subida Razão pra sua verdade Eu sou aquela metade que falta na sua vida Flor Mimosa E tome farro E tome farro O seu amigo Deixar o seu bandeiro Conheceu o pé De serro De nasceu Conzacão Se é romero Conheceu Juazeiro Se é vaqueiro Cangazeiro Do bando de Lampião Se é romero Conheceu Sua mãe Se é vaqueiro Se é vaqueiro Do bando de Lampião Carro Parceiro Conheceu Conheceu Se é vaqueiro Se é vaqueiro Do bando de Lampião Se é romero Conheceu Se é vaqueiro Do bando de Lampião Saciranda em Olida Na Bahia Com o bando de Lampião Chachá do pé na Paraíba E o bando de Lampião Saciranda em Olida Na Bahia Pochai com o negão Chachá do pé na Paraíba E o bababó Do Maranhão É fulme A homenagem Vem tudo agora É fulme O carro é pra machucar Depois eu Tenho que ser Com o brasileiro E tem nascido no setor Pelo menos Se é passado Na Bahia Foi na um bando de Lampião Paraíba Ceará O aranhão Ser Romero conheceu o juazeiro, ser vaqueiro, cangaceiro do banco de Lampião Ser Romero conheceu o juazeiro, ser vaqueiro, cangaceiro do banco de Lampião O cabra lá mostra que é dozeiro, tem que ser bom brasileiro e tem nascido no sertão Pelo menos ter passado na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão Ser Romero conheceu o juazeiro, ser vaqueiro, cangaceiro do banco de Lampião Ser Romero conheceu o juazeiro, ser vaqueiro, cangaceiro do banco de Lampião Dança a ciranda em Olinda, na Bahia, poxa com o negão, chacha do banco de Lampião Dança a ciranda em Olinda, na Bahia, poxa com o negão, chacha do banco de Lampião Dança a ciranda em Olinda, na Bahia, poxa com o negão, chacha do banco de Lampião Dança a ciranda em Olinda, na Bahia, poxa com o negão Óticas Diniz, a maior e melhor rede de ópticas do Brasil São mais de 900 lojas distribuídas pelo país, sendo 32 unidades aqui na Paraíba Em João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Mamanguape, Sapé, Itabaiana, Guarabira, Solânia, Esperança, Patos, Pombal, São Bento, Souza, Cajazeiras, Catolé do Rocha e Queimadas Se na sua cidade ainda não tem Óticas Diniz, certamente haverá uma loja em uma cidade vizinha preparada para cuidar bem de sua saúde visual Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando Diniz, pra te ver quis, te ver brincando, te ver babando Diniz, pra te ver tis, te ver ralando, comemorando Diniz, pra te ver bis, pra te ver brilhando, economizando Pra te ver confortável, com tecnologia e o cuidado das óticas Diniz Mil lojas pra você Comer bem é fundamental E nada melhor que saborear o melhor rubacão Acompanhado das delícias regionais e da melhor feijoada da praia Taberna Cabo Branco O Manuel Cavalcante de Souza 100, paralela a Epitácio Pessoa O fogo tá arrumando lá no pé da serra É os que tem a terra na quentura do baião Comer a saboteia de primeira E a poeira levanta do chão É os que a cobra fuma, é os que o cão com o pão É os que a muda a foto, é os que a nega xia É os que a cobra fuma, é os que o cão com o pão É os que a muda a fala, é os que a nega xia É os que a muda a da mãe, seu dia O rojão é pesado, rapaz É preciso rolejo no pé Com o rosão, com gosto de gás Pra poder aguentar o tromfé O rojão é pesado, rapaz É preciso rolejo no pé Com o rosão, com gosto de gás Pra poder aguentar o tromfé É os que a cobra fuma, é os que o cão com o pão É os que a muda a fala, é os que a nega xia É os que a muda a terra da museu O fogo tá arrumando lá no pé da serra É os que tem a terra na quentura do baião Porque eu sou fomeira de primeira E a poeira levanta do chão É os que a cobra fuma, é os que o cão com o pão É os que a muda a fala, é os que a nega xia É os que o cão com o pão E a mão seu dia O rojão é pesado, rapaz É preciso um molejo no pé Corrozando com gosto de gás Pra poder aguentar o trumé O rojão é pesado, rapaz É preciso um molejo no pé Corrozando com gosto de gás Pra poder aguentar o trumé É hoje que a cobra forma É hoje que o congolpia É hoje que a muda bala É hoje que a lega É hoje que a muda Até amanhã seu dia A gente fala de farmácias FTB Elite 1000 é bom para o seu coração Elite 1000 ajuda a melhorar a circulação Regular os níveis de triglicerídeos E por ter ação anti-inflamatória Pode aliviar os sintomas de atrite reumatoide Recuse imitações Elite 1000 é um produto exclusivo Das farmácias FTB E custa apenas R$ 39,90 A vista ou no cartão Aproveite a promoção Leve 3 e pague 2 Farmácias FTB Garantindo o menor preço do Brasil Do Brasil Oi E dá-me farro É o programa de cantos e cor 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 Está cor do nó Nunca foi baião Respondar, respondar Com palma de mão Está cor do nó Nunca foi baião O corpo não É recorded r$ 4000 É o programa de cantos e cor do Nade A percepção É o programa de cantos e cor do Nade Da década É o programa de cantos e cor do Nade Batendo bigada ImHow Gagando bigada com palma de mão Bating na r$ 6000 Batendo bigada com palma de mão Batendo bigada com palma de mão Batendo bigada com palma de mão Eu vi o favor, me deixou o portão na forma e veio voar A imagem é meu, do jurema, do jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Se a guerra sabe que há uma conta, vem trazendo no seu conto, voltando de azar Eu tenho medo, pois já acho que há muito certo, muito cedo, meu bem sem o preço é você acabar É morena, me beijar, me beijar, me beijar, me beijar, me beijar, me beijar, me beijar É encarnado, preto e branco, é encarnado, preto e branco, é encarnado, preto e branco, é encarnado, preto e branco É encarnado, preto e branco, é encarnado, preto e convidei a curar É encarnado, preto e branco, 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 é E eu tô recebendo aqui o Zumildo Júnior, ele que é um artista daqui da Paraíba, ele é filho de Campina Grande, um paraibano super talentoso Que a partir de caricaturas começou a modelar e transformar essas caricaturas em bonecos maravilhosos E tá fazendo sucesso não só aqui na Paraíba, mas no Brasil e no mundo através das redes sociais Zumildo Júnior, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Cantos e Contos Obrigado, Tom, bom dia, quero agradecer a você e ao programa Cantos e Contos Sou fã, assisto o programa todos os domingos e é uma alegria enorme estar trazendo essas peças por aqui Fala um pouquinho de como surgiu a ideia de modelar Eu já fazia caricaturas, fazia desenhos e aí descobri a massa do biscuit Eu já fazia com massinha de modelar, né? Com isso que eu comecei a fazer essas peças e vi que conseguia fazer a caricatura Isso, obrigado Eu vi que eu conseguia fazer os traços das pessoas e aí comecei a brincar com isso Comecei a postar nas redes sociais e o pessoal começou a compartilhar e tá aí fazendo esse trabalho E aqui tem grandes nomes, né? Da nossa música, da nossa história, da nossa cultura Mas aí o pessoal que tá em casa nos vendo agora, quem quiser ser modelado É só, como é que faz? Manda uma foto pra você, entra em contato, como é que é o processo? Isso, o pessoal me encontra nas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram Manda mensagem, manda foto das pessoas Vamos dar um Instagram pro pessoal, né? Arroba Certo, Instagram é arroba, é zjunio__modelagens Tem um WhatsApp também, tem um 9911-3244 É 839911-3244 E aí você pode ter na sua casa o seu bonequinho também, ou do seu pai, da sua mãe Enfim, da pessoa que você gosta, na sua casa, como lembrança Deixa eu pegar aqui, aqui o meu querido Bilio de Campina Mas eu fui pegar logo em Bilio, não faça isso, não Tá aqui o Bilio de Campina, já vi que tem o Sivuca, tá aqui desse lado Eita, o Jackson do Pandeiro, tá aqui Tem Tom Oliveira aqui, original, com a camisa prontinha aqui do programa Hoje tá igualzinho mesmo, perfeito, perfeito, adorei Enfim, Ariano Suassuna, já deu pra identificar Flávio José, o Barramalho e tantos outros Já se ia querendo, acho que o Beto Brito Zé Lezinho, meu querido Zé Lezinho Enfim, Xauim, e você pode ter o seu Na sua casa, o seu bonequinho, como eu já falei antes É só entrar em contato com o nosso querido, humildo Zúnio Mas a gente volta agora com muita música, com a Fulama e Monsa Aqui o sol nasce o primeiro e o sininho vivo E a luz de um estrelato com tanta beleza Que até logo não se empolga e já vem colorido Exibições inexplicáveis da nova natureza E a luz de um estrelato com tanta beleza Tiro doleira, bate, 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 bate Ouvi a voz que na bandeira ficou estampada Da frutos, que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu lugar A cara desse povo tem a minha cara Enquanto tem a cena que faz sonhar Nunca tão linda assim pra mim a joia rara Que bom estar num ponto mais oriental É só logicamente ser um ariano E marco um augusto tão legal Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Aqui o sol nasce primeiro e se inibir E a longe um estrelato com tanta beleza Que até logo o dança em fogas Já vem colorido Existe um mês de cálculos Nem na natureza Aqui até os dinossauros fizeram uma olhada E as encolhidas vão do diálogo Jujurubaneirar, te bate-bapá Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada A fruta, o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, meu é meu A cara desce por vir a minha cara E canto de festa que me faz sonhar Nunca tão linda assim pra mim já é rara Que bom estar num ponto mais oriental Acho logicamente ser um ariano E marco um orgulho tão geral Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Aplausos para a Barba A gente falou que é Armazém Paraíba Eita, chegou o São João, então tem forrópia Do Armazém Paraíba Você deixa pendurado Lá tem móveis, tem elétron, celular e muito mais Isso aqui tá muito bom E preço melhor ninguém faz No forró piado Do Armazém Paraíba É só no forró piado Do Armazém Paraíba Você compra mais barato E diz como quer pagar Deixa a conta no fiado E manda parcelar No forró piado Forró piado Só no Armazém Paraíba DVD ABC do Forró Tom Oliveira e amigos Com imagem a Antônio Barros e Cecel E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 classificação A em 10 parcelas de R$ 109,90. Magno Equipamentos BR-230 e Beira Rio. Problemas de peças no seu carro, não está encontrando na sua concessionária? Edinho da Sucata resolve o teu problema. Edinho da Sucata está em três endereços, aqui na capital, em Mata Redonda e Mamanguape. O shopping das peças é Edinho da Sucata. Já de volta, vamos mandar um abraço a Marcos Dordival e Valdas Chaves, eles que são da cidade de Sapé e que vieram aqui nos prestigiar no Cantos e Contos. Quem está também nos honrando com sua presença e aí eu vou fazer uma surpresa agora pra você que está em casa e pra ele também é meu compadre Orlando Camboim. Meu querido Orlando Camboim, grande bueta, um dos grandes defensores da nossa cultura. Seja muito bem-vindo ao programa Cantos e Contos. Como vai, meu caboclo? Bom demais, fique à vontade. Melhor agora quanto a tua presença. Bom dia pro pessoal que está em casa. Quero dar um bom dia bem gozagueando a todos que nos acompanham neste grande programa. Cantos e Contos, que já é em sombra de dúvida, o maior programa do Norte e Nordeste, no que tange, no que defende a boa música, de qualidade. E agora, no seu comando, nas suas rédeas, é que a coisa está boa. Ah, que legal. Fico muito grato. Realmente o programa tem toda uma trajetória já e eu estou aqui, né, tentando nessa de aprendiz, de apresentador, tentando levar adiante essa cultura nossa que é tão forte. E pessoas como você só somam, só fortalecem grupos como esse, Flor Mimosa. É o grupo, é mimoso mesmo o grupo. Sem dúvida, sem dúvida, em todos os aspectos. Orlando, me fala aí como é que estão os projetos, você continua na rádio, continua com o programa? Pois é, eu estou muito feliz em saber que você é também da família Correio, assim como eu sou há 10 anos e meio, né? Isso. E felicíssimo, e parabenizar que a sua música, Paraíba Joia Rara, foi o primeiro programa radiofônico a tocar, foi o nosso. Você mandou, lembra quando você mandou vim e meia? Rapaz, olha esse negocinho que eu estou mandando aí. E graças a Deus, um sucesso absoluto. Aproveitando o ensejo, quero convidar todos para o nosso projeto Cantoria Biramar, aqui mesmo, no Bessa Criu. Sim, aqui no Bessa Criu. É ousado, mas é um projeto que já é sucesso, né? É sucesso. Muitos nomes da Cantoria têm passado por aqui, né? Com certeza. Muitos outros passarão. E vamos trazer os irmãos Silvio, os irmãos Rodrigues do Caimiri Paraibano, lá de Flamengo. Sim. 20 anos e 18 anos, respectivamente. André e Anderson. Maravilha. Qual a data? Já tem data? Já tem a data. Terça-feira, 4... Terça-feira, 4 de julho. Terça-feira, 4 de julho. De 11 da manhã e à noite. Na próxima terça-feira já. Vou fazer o possível para estar presente. Terça-feira, homem. Vou fazer todo o possível para vir prestigiar. Venha mesmo. Aproveitando o ensejo, o poeta Sebastião Dias disse, se dependesse de mim, ninguém ia na prisão. Fechava as fábricas de pólvora, abria indústrias de pão, armas, nem as de brinquedos, quadrilhas, só de São João. Que maravilha. O poeta Sebastião Dias. E o nosso Pedro Fernandes, nosso conterrâneo, Poeta também. Poeta. Está lá no Bizarro. Colaborador aqui do Bizarro da Poesia. Quero parabenizar, Celso. Felicitar a todos que fazem o Sistema Correio como um todo, desde o jornal, desde o portal, a rádio e TV. O Pedro disse, sou caboclo nordestino, dos confins do Pajéu, me criei com lombo nu, até depois de menino. Asa branca é o meu hino, reverencio o baião, desde que vim do sertão, só mudei o endereço, eu fui, sou e permaneço. Devoto de Gonzagão. Esse é o nosso querido Pedro Fernandes. Eu vou pedir licença, Orlando, para a gente voltar com um pouquinho mais de música do Fulão Mimosa. Fica aqui conosco. Fica aqui que a gente vai voltar com um pouquinho mais de música com mais Fulão Mimosa no programa Cantos e Contos. Fulão Mimosa no programa Cantos e Contos. Fulão Mimosa no programa Cantos e Contos. Mimosa no programa Cantos e Contos. Fulão Mimosa no programa Cantos e Contos. Eita que legal, aplausos para a Fulão Mimosa no Cantos e Contos. A gente vai agora ao nosso quadro Aqui Tem. Um apaixonado pela sanfona, Wilson tem oito anos. A dois decidiu estudar um instrumento típico do forró. O avô, o pai e a irmã de Wilson são músicos e eles seguem o mesmo caminho. É um dos alunos desta escola de sanfona em João Pessoa. Este é o professor do Wilson. Caju, como é conhecido, demonstrou um certo interesse pela sanfona ainda com dois aninhos de idade. Mas naquela época nem imaginava que iria se profissionalizar com o instrumento e chegar tão longe. Se apresentou até na Europa com a orquestra sanfônica Balaio Nordeste. E trabalhou com vários artistas. Quando comecei eu não tinha essa era só um sonho e a vontade dessa realização de tocar um instrumento, tocar sanfona e tocar aquelas músicas, aquele repertório. E com um pouco tempo eu já me vi tocando aqui em João Pessoa, numa banda baile, orquestrabaile.com. E fui conhecendo músicos profissionais que me convidaram. Por exemplo, na época, Léo Meira, guitarrista, me chamou. Caju, vamos tocar com o Antônio Barros e Cecel? E eu fui, mas rapaz, pra mim foi a maior honra, porque Antônio Barros e Cecel, o casal número um do forró, compositores de mão cheia. E eu toquei, foi o prazer de tocar com eles um tempo. E foram aparecendo convites e eu não imaginava, eu não vislumbrei isso pra minha vida. A experiência com as aulas de sanfona reforçam a carreira do músico. São 13 anos como professor do instrumento, com alunos até no exterior. As aulas são pela internet e ajudam a popularizar ainda mais o ritmo nordestino. Através da tecnologia e tudo, daqui eu consigo ter contato, eu tenho alunos brasileiros espalhados pelo mundo, com aulas online. Então a gente tem quebrado fronteiras com isso. Caju comemora a oferta de curso sobre a sanfona. Não só o dele, é que a Universidade Federal da Paraíba abriu um de nível superior sobre o instrumento. Esse curso surgiu na Universidade, o primeiro curso do Brasil superior surgiu em 2012, com toda a história que já teve do acordeon, em outros estilos e do forró. No Brasil existiram conservatórios, mas não com esse reconhecimento mesmo como uma universidade. O som que encanta reflete a beleza do povo nordestino. Quem escuta esse ritmo nem imagina que a sanfona surgiu na Europa. O instrumento até pode ser de lá, mas o arranjo que incrementa a música é nosso. E é assim que o som da sanfona atravessa gerações. Tocada há tantos anos, tem muitos pela frente. A certeza vem do interesse dos mais jovens, que se dedicam cada vez mais. Eu quero ser músico no futuro. Eu quero tocar numa banda. Se você está acostumado já a ouvir o meu querido Orlando Camboim, aos domingos, das sete às oito da manhã, das cinco às seis da manhã. Às cinco às sete horas. Às cinco às sete da manhã, todos os domingos, pela Rádio Correio, com o programa... Luiz Lua Gonzaga, o eterno cantador, onde eu chego dizendo... Eu moro no litoral, mas não esqueço o sertão. Aonde quer que eu vá, levarei no coração, sanfona, canto e história de Luiz Lua do Baião. Ele que é um dos maiores conhecedores de Luiz Lua Gonzaga, mas é poeta também, declamador. E eu gostaria... E sabe de muito verso de João Paraibano e de tantos outros poetas. Vamos dizer um versinho de João Paraibano. Versinho não, porque ele não tinha versinho, né? Só um do verso de Vila Nova, antes de João Paraibano. Um de Ivanildo Vila Nova. Vila Nova disse, como é o nome do seu programa? Eu disse, Luiz Lua Gonzaga, o eterno cantador. E ele disse, vai ao ar... Que dia é? Eu disse, aos domingos e o horário, às 5, às 7 da manhã. 5, às 7 da manhã. Ele disse, qual é o nome do programa? Pela Rádio Correio, em 98. Toda a rede correu sato. Aí eu disse, o programa é Luiz Lua Gonzaga, o eterno cantador. Ele disse, o Nordeste é um celeiro, cultura, música. E, de repente, é um país diferente do meu país brasileiro. É tanto que um sanfoneiro, humilde de preta cor, foi o seu embaixador, fez da arte a sua saga. É Luiz Lua Gonzaga, o eterno cantador. Grande Ivanildo Vila Nova. Que maravilha. E o mestre João Paraibano, cantando com o Sebastião Dias, Sebastião Dias disse, eu não esqueço a minha terra. João Paraibano disse, eu nasci no pé da serra, num lugar bem esquisito. Minha geladeira era um pote. Meu guarda-roupa, um cambito. Meu transporte era um fumento. Meu telefone era um grito. João Paraibano. Grande João Paraibano. Obrigado, meu querido Orlando Camboinho. Um prazer enorme te receber aqui. As portas do programa estarão sempre abertas pra você, pra poesia. Que programa bom, Donato. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo antes. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Um abraço a todos. A gente segue agora com mais músicas de Fulamimosa. Fulamimosa. Estou aqui de novo, tu é o meu povo e minha gentia. Quem me conhece sabe que eu detesto e fria. Tua saudade enorme, como me deite e dó no meu coração. O velho indicado pra quem tá errado é pedir perdão. Onde tu tá, neném, eu vim te procurar. Vou te fazer a paz, tenho tanta frase pra te agarrar. Onde tu tá, neném, eu vim te procurar. 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 A entrega dos troféus, eu vou convidar, acho que os humildo, né, que tá com... Ah, rapaz, que legal, ganhei o meu boneco. Eu tava doido pra pedir, mas fiquei com vergonha, na verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Que legal. Vim aqui apresentar e, na hora de entregar um troféu, eu sou que ganho um troféu maravilhoso desse. Agora sim, eu chamo o professor, é professor de música Rodrigo Fernandes. Pra fazer a entrega do troféu, Rodrigo Fernandes, as meninas do Fulô Mimosa, troféu Cantos e Contos. Troféu Cantos e Contos, que é fabricado e doado com muito carinho pela Casa dos Troféus e Medalhas. A Casa dos Troféus e Medalhas do nosso amigo Ilenilson Aguiar deixa seu evento com muito mais qualidade. Fica na rua 2 de Fevereiro, 339, no Rangel. O telefone é 88034129, Casa dos Troféus e Medalhas. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. São mais de 900 lojas distribuídas pelo país, sendo 32 unidades aqui na Paraíba. Em João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Mamanguape, Sapé, Itabaiana, Guarabira, Solânia, Esperança, Patos, Pombal, São Bento, Souza, Cajazeiras, Catolé do Rocha e Queimadas. Se na sua cidade ainda não tem ópticas Diniz, certamente haverá uma loja em uma cidade vizinha preparada para cuidar bem de sua saúde visual. Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz! Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando Diniz, pra te ver quis, te ver brincando, te ver babando Diniz, pra te ver tis, te ver rolando, comemorando Diniz, pra te ter bis, pra te ver brilhando, economizando Diniz, pra te ver confortável, com tecnologia e o cuidado das óticas Diniz. Mil lojas pra você, pra te ver Bárbara Diniz. A gente fala agora de Larbus Story. A Larbus Story está com novidades pra você, homem que gosta de andar na moda, com roupas importadas pelo preço de roupas nacionais e barato, hein? Carteiras, cintos, relógios, sapatos, camisas polo como essa que eu tô usando aqui, só na Larbus Story. Ok, vamos de mais música? Vamos de mais fulomimosa? Fulomimosa no palco do Cantos e Contos! Já em madrugada, até a jornada, meu bem não aparece Música 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 A gente vai se despedindo por aqui, deixando a vocês um grande abraço, lembrando que logo mais tem festa, né? Aniversário da dona Valquíria, esposa do nosso diretor Celso. Parabéns pra dona Valquíria. Amanhã, daqui a pouquinho, vamos chegar aí pra comer aquela galinha gorda. Prepare a galinha, porque a festa vai ser grande. Parabéns pra dona Valquíria. Parabéns pra dona Valquíria, mais um ano, que Deus lhe dê muita paz, muita saúde, muita felicidade. A todos vocês de casa, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, obrigado! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.